É, essa daqui eu acho que é uma das casas que a Manu tava vendo pra dar pra Alice, né? Eu gostei demais, vamos ver a reação delas e se vai ser essa mesmo que elas vão comprar. Alice, escuta, olha, eu fiquei um tempinho fora porque eu tava procurando uma surpresa pra te dar por causa daquele dinheiro lá que você conseguiu pra nossa família. É, mãe, aquele dinheiro é pra gente, não é meu, nunca vai ser. É sempre nosso. Eu sei que você foi um pouco chata comigo, me abandonou. É, talvez eu guarde um pouquinho de reserva, vai que você me abandona de novo, mas é nossa. Tá bom, filha, me desculpa pelo que eu fiz. Mas essa aqui foi a casa que eu escolhi pra gente morar. Caraca, mãe, que lindo! Eu não acredito, mãe, você comprou essa maçã gigante. É, porque o dinheiro deu e ainda tem muito dinheiro, ainda que a gente pode comprar um outro carro, a gente pode abrir uma empresa, tipo uma loja, a gente pode fazer muita coisa. Mas o que eu quis fazer é dar conforto pra você em relação ao arrependimento de tudo que eu já tinha de feito. Nossa, mãe, eu tô muito feliz! Então vem, vem com isso que eu vou te mostrar como é que é a casa. Nossa, tem piscina! Mãe, a casa tem piscina! Parece que eu vou realizar meu sonho de nadar na piscina! Essa piscina aqui ficou bem bonita, né? Manu, você pode nadar à vontade, essa piscina aqui ela é bem quentinha, é de água quente. Aqui tem uma fonte. O legal dessa casa também é que ela é muito protegida. Depois eu vou fazer com que elas contratem alguns seguranças pra essa casa, né? E o muro é alto, né? É um muro bem alto, as pessoas não vão conseguir, tipo, dar uma olhada aqui, ó, e volta e tal. Não é um muro de um bloco só, tem três blocos. Depois pode estar aumentando mais também. É uma casa muito luxuosa e também muito protegida, né? Isso é importante pra elas agora. Aqui dentro, Manu, é a parte mais importante da casa. Olha esse sol, que bonito! Deixa eu subir pra cá. Vem! Aqui é a parte mais importante da casa. É a parte que tem todos os detalhes, que é da sala, da cozinha, tem sala de jantar, e tem a mesa de café da manhã também, que é esse barulho. É um ar condicionado pra tudo lá dessa casa, é de luxo mesmo. Eu tô achando que aqui tá muito gelado. É, porque tem muito ar condicionado aqui mesmo. Ai, a gente pode desligar um pouquinho, né? É, a gente pode sim, Manu, mas não precisa porque fresquinho é gostoso. Ai, tá bom! Nossa, olha essa escada! Ela é de caracol! É, ela é... Ai, pera, cuidado, a gente tem dois, acho que mais de dois andares. O que é isso aqui? É uma lavanderia, um banheiro, parece... Esse daqui eu acho que vai ser o meu ou o seu quarto. O que você acha? Hum, eu acho que esse quarto combina comigo, mãe. Com uma sacada e logo a escada embaixo. Que casa muito bonita, velho. Eu acho que eu vou querer esse quarto pra mim, mãe. É, tudo bem. Talvez possa ser seu esse quarto. Vamos ver o próximo. Esse quarto aqui é o... Ah, aqui é o escritório. É, elas podem dormir no mesmo quarto. A gente vai ter que dividir o quarto, né, mãe? É, ué, não tem problema. Esse quarto é bem grandão, dá pra gente dividir, ó. O banheiro tem duas banheiras, duas privadas. Ele é bem grandão. Mas olha só que legal esse lugar pra tomar sol aqui. Muito bonito, velho. Muito, muito bonito. A vista. Aqui do lado tem a sauna. Que da hora, essa casa é linda. Eu também, essa casa, mãe, é a casa mais linda do mundo. Você escolheu certinho. Ai, Manu, ainda bem que você gostou. Porque essa casa, ela é muito importante pra gente, pro nosso recomeço. É, vamos ver aqui atrás o que tem. E olha só, tem mais duas jacuzzi. Tem aqui uns lugares pra tomar sol também. Tem um lugar pra fazer churrasco. Tem mesa de bilhar. Que da hora, essa casa é muito, muito, muito espaçosa. Muito grande essa casa. Agora a gente tem que ir, Manu. Resolver o que a gente vai fazer. Se a gente vai agora comer. Se a gente vai sair pra comemorar. O que a gente vai fazer? Olha, cadê ela? Olha, onde será que ela tá? Deixa eu ver. Manu! Ai, mãe, que eu tô encantada aqui nesse quarto. Eu quis ficar aqui um pouquinho. Hum, tudo bem. Não tem problema você ficar aí, não. É, você pode trazer suas roupas já. Eu trouxe algumas. Você pode trazer o resto. E aqui ainda continua sendo pertinho da sua escola e da nossa antiga casa. Então, você pode continuar tendo seus amiguinhos. É, olha, mãe. Falando nisso, eu descobri que eu tenho mais que um amigo. Tá, então você deve ter o melhor amigo, né? Não. É mais que o melhor amigo, mãe. Ah, é o melhor dos melhores dos melhores. Não, mãe. Tô falando sério. Não é o melhor amigo. É o belo namorado. Alice, por favor. Ai, Manuela. Você tá de brincadeira com a minha cara. Fica brava, Alice. Você é um bom namorado, você tem oito anos. O que eu te falei? Você só pode beijar quando você fizer quinze ou dezoito anos. Aí vai depender do que eu escolher. Não, mãe. Não fica pra... Deixa eu ficar com ele. Por favor. Eu falei pra ele. E ele falou que só vai me beijar quando eu fizer dezoito anos. Ele prometeu. Ele não tentou fazer nada até agora. E eu gosto muito dele. Por favor. Ah, já, já. O que eu vou fazer? Eu não deixaria, Alice. Eu não deixaria. Não tem como eu te falar não, né? Você é uma garota muito boazinha. Então, tudo bem. Vai. Não. Eba! Talvez eu possa trazer ele aqui hoje. O que você acha? Também não precisa. É, vocês podem vir brincar. Tá na piscina. E eu posso também mandar fazer um parquinho aqui pra vocês brincarem. Eba! Isso mesmo, mãe. É, mas não precisava ser namorado, né? Poderia ser amiguinho só. Tava ótimo. Não precisa de nada de namorado, né, Alice? Ah, agora eu vou descansar um pouquinho, Manu. Se você quiser sair lá fora um pouco, você vê o que você vai fazer, tá bom? Vai, mãe. Tá bom, então. Eu vou ficar aqui de boa também, aproveitando o dia. Ai, vamos ver, né? O que a Gia do Mal tá fazendo aqui? A Gia do Mal, o que você tá fazendo aqui já? Mas já soube o endereço, já? Cadê ele? Ah, tá aqui? Esse é o que pediu pra namorar com a Manu, não foi? Eu fiz o olá. O meu novo protegido. Oi. Como assim, seu novo protegido? Ele te vê? Não, né? Mas ele tá como se você estivesse apresentando ele. É, mas é só porque, né? Eu consigo fazer algumas coisas muito legais, olha só. Ei, quer abrir um gramado pra vizinha? O que ele tá fazendo? Ah, menino louco! É muito bom ele fazer isso, sabe por quê? Anjinha do Mal. Porque aqui nessa casa ela é muito luxuosa e ela tem, sabe o quê? Câmeras. Então, a Alice vai ver que o namoradinho da Manu tá quebrando toda a casa dela. Sério? Aham. Ah, legal. E eu vou proteger as memórias das câmeras pra você não pegar. Eu vou mostrar no horário certo. Ei, Manu, fique. Tem um menino tentando atacar a nossa casa. Ei, menino, vai embora, seu menino feio. Cadê ele? Vai embora daqui agora, menino. É, eu acho que ela viu, né? O mais legal foi eu ter conseguido fazer ele namorar com a Alice, né? É, por enquanto. Com a Alice não, com a Manu. É, eu não sabia que você era... Tinha esse plano em mente, mas tudo bem. É, faz parte. É, isso daí significa que você pensou algo diferente, né? É. Porque você só tava pensando em encher o meu saco e agora você parece que tentou uma nova coisa. Continua isso no seu saco, só que a gente vai me inteligente. É, é, você tem razão. Isso daí é verdade. Mas vamos fazer o seguinte, anjinha do mal. Você faz o seu protegido comprar uma casa bem do lado, ele larga da Manu e aí todo mundo fica feliz. Não, eu vou fazer ele namorar a Manu. Ela só vai chegar por ele e depois ele vai largar ela como nada. Como nada? Como nada, como se ela não fosse nada. Ah, eu não sei pra que você faz esse tipo de coisa, anjinha do mal. É, sério mesmo. Eu achei que você era uma pessoa tão legal depois que você se transformou em Nudo Bem. Uma pessoa que tinha um conteúdo bem bacana pra gente. Eu sempre não posso fazer isso. É, então. Você era tão legal, uma pessoa tão boa e depois ficou essa pessoa rancorosa, mal amada novamente. Fazer o quê, né? É, fazer o quê, né? Quem vê, quem vê. Eu não mando nas regras. É, não mando nas regras de verdade, hein? Crédito, chuta que é você essa daqui, coisa esquisita. Pode tentar. É, sabe o que eu vou fazer então? Ai, eu não posso aparecer pra ela. O Zeus já me mandou para... Eu não consigo mais aparecer pra ela. É, olha, tá bom. Fica aí com o seu protegido que eu vou dar um jeito. Eu vou pensar em um plano e eu preciso de ideias, por favor. Vocês que estão vendo tudo isso, mandem ideias do que eu posso fazer pra mudar essa história de uma vez por toda. Pra mim conseguir dar a volta por cima na Anjinha do Mal e a gente conseguir proteger a Manu. Por favor, pessoal, dá muita dica boa aí pra gente conseguir se livrar da Anjinha do Mal, beleza? E conseguir salvar a vida da Manu porque eu já pensei de tudo e não tô conseguindo ter nada, tipo, concreto, assim, que possa melhorar toda essa situação que tá acontecendo agora. É algo muito estranho e muito difícil. Pelo menos entrar dentro da casa Sanjinha do Mal não vai, porque é uma casa muito protegida.